Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia que nos assiste aqui na capital, na Grande São Paulo, na Baixada Santista e também no interior paulista. Eu volto a esta tribuna no dia de hoje para que manifestaram a minha indignação e o meu repúdio à mudança de procedimento que a Prefeitura de São Paulo adotou, me refiro aqui à Secretaria Municipal de Educação, no pagamento do PDE, que é o Prêmio de Desempenho Educacional dos Servidores da Educação. Inclusive, hoje foi publicada uma matéria enorme no jornal Estado de São Paulo, mostrando essa contradição e mostrando que como essa mudança na metodologia de pagamento do PDE tem prejudicado imensamente os profissionais da educação. Não só os professores, mas todos os servidores, senhor presidente. O PDE, que foi criado há alguns anos atrás, ele tem como objetivo geral compensar pelo menos uma parte dos péssimos salários, dos baixíssimos salários dos profissionais da educação. E, estranhamente, o novo governo municipal, o governo do PT, o secretário César Calegar, adotou uma metodologia diferente, que começa agora a descontar também no PDE as faltas médicas, as licenças médicas, ou seja, o professor hoje não pode mais adoecer na rede municipal de ensino, senão ele tem um desconto considerável no valor do PDE. E a notícia de hoje, ela nos mostra claramente isso. O título da matéria é o seguinte, olha, por ausências, 45% dos servidores da educação terão de devolver dinheiro, ou seja, o governo dá com a mão e tira com a outra. E nós temos aqui o levantamento feito pelo Jornal Estado de São Paulo, mostrando que uma boa parte das pessoas que são obrigadas a devolver o dinheiro desse PDE, devolvem entre R$ 500 e R$ 960. É um valor alto, porque o PDE pago agora foi de R$ 1.200 na primeira parcela. Então, muitos profissionais da educação, principalmente os professores, devolvem de R$ 500 a R$ 960, porque adoeceram. Então, o professor hoje da rede municipal não pode mais adoecer. Então, esse mecanismo é um mecanismo perverso e um mecanismo que tenta, mais uma vez, criminalizar os professores da rede municipal de São Paulo. É isso que está por detrás da mudança da metodologia, a criminalização dos profissionais da educação. Ou seja, o governo joga a culpa do fracasso escolar, da crise educacional da Prefeitura de São Paulo nas costas dos professores e dos servidores da educação. É isso que está acontecendo. Por isso que houve a mudança da metodologia. O governo municipal diz que é para reduzir o número de faltas, mas o próprio governo municipal, o próprio secretário da educação, na matéria aqui, na entrevista que ele dá ao jornal Estado de São Paulo, ele disse que não funcionou essa metodologia, que as faltas, não houve redução de faltas, mesmo com o desconto dos professores. É lógico que não. É lógico que não haverá redução das faltas, porque os professores estão adoecendo, os professores estão ficando doentes na rede pública de ensino, pela superlotação de salas, pela violência nas escolas, pelas péssimas condições de trabalho. Isso tem levado a adoecimento de uma boa parte do magistério municipal, estadual também, na rede pública aqui em São Paulo, nós sabemos, os professores estão adoecendo cada vez mais, por conta da jornada excessiva de trabalho, os professores estão com depressão, com síndrome do pânico, com problemas de voz, e de alergia. Então, os professores são obrigados a fazer tratamento médico, são obrigados a faltar, então tem a falta médica, a licença médica, só que, quando o professor tira uma licença médica, uma falta médica, ele é punido na rede municipal de ensino, porque ele perde valores consideráveis do seu PDE, do Prêmio de Desempenho Educacional, senhor presidente. Então, nós só queremos lamentar que isso esteja acontecendo em uma administração do PT, que se diz uma administração democrática e popular, é um retrocesso imenso para a educação, é um retrocesso imenso. Para uma secretaria que já teve Paulo Freire como secretário de Educação, e Mário Sérgio Cortella, isso significa um verdadeiro retrocesso, repito, ainda mais sendo uma administração do PT. Então, é uma caça às bruxas. Na verdade, é um procedimento, essa mudança de procedimento, incluindo também faltas médicas, licenças médicas, e também, mais ainda, faltas abonadas, que é um direito dos professores, nesse novo modelo do pagamento do PDE, que o governo municipal está praticando um verdadeiro ataque aos direitos e à dignidade dos professores e dos servidores da rede municipal de São Paulo. Senhor presidente, como se já não bastasse, que o governo fez agora, aprovando um projeto de lei que representa também uma caixa de maldades contra os professores da rede municipal. Na verdade, dificultando o acesso dos professores a duas referências que foram criadas. E, sem contar que é um projeto que prejudica imensamente os servidores aposentados da educação. E abre espaço ainda, como se não bastasse tudo isso, prejudica a evolução funcional dos professores da ativa. Fere de morte os direitos dos professores aposentados. E, para completar a maldade, o governo ainda, através da aprovação desse projeto, amplifica o desvio das verbas da educação, do dinheiro de manutenção e desenvolvimento de ensino, canalizando recursos da educação para o esporte, para a cultura. Quer dizer, um ataque que veio agora, recentemente, pela Prefeitura de São Paulo contra os professores e contra a educação municipal, é completada agora com essa nova metodologia de pagamento do PDE, que desconta aqui, matéria mostra, pesquisa, 45%, quase metade dos mais de 80 mil servidores da educação terão desconto do pagamento do PDE. É um absurdo. O governo dá com a mão e tira com outro. Ou seja, não há investimento na educação, não há investimento na valorização dos profissionais da educação da rede municipal de ensino. Então, espero que o governo faça uma autocrítica, seu presidente, e mude imediatamente essa metodologia nefasta e perversa que prejudica os professores da rede municipal. Muito obrigado.